Música Em 1960, a vassoura virou símbolo de campanha. Jânio Quadros queria varrer a corrupção do país. A faxina nem chegou a começar. Jânio renunciou sete meses após assumir. A renúncia alcançou o vice-presidente na Ásia. João Goulart estava na China, em missão oficial. Para Jânio, aquele foi o momento mais dramático da vida dele. A revelação está numa carta enviada ao jornal de Zagreb, na então Iugoslávia. Jângua sumiu em sete de setembro de 1961. E foi deposto em 31 de março de 1964. Atenção, o senhor presidente da república deixou a sede do governo. Assim sendo declaro vaga a presidência da república. O exílio começou no balneário de Solimar, no Uruguai. E terminou em 1976 com a morte na fazenda La Vigia, em Mercedes, na Argentina. Não foi feita a autópsia do corpo, nem na Argentina, nem no Brasil. João Goulart é o único presidente brasileiro morto no exílio. A Penitenciária de Alta Segurança A distância de Charqueadas fica a 50 quilômetros de Porto Alegre. É considerada uma das mais seguras do país. Muitos tentaram, mas só um conseguiu fugir. As selas são individuais. O medo é coletivo. Mário Neira Barreiro conhece bem os perigos. O uruguaio diz que viu a morte de perto. Afirma que ajudou a tirar a vida do ex-presidente João Goulart. Imagino que querem saber alguma coisa com relação à morte do ex-presidente. Imagino que deve ser isso. Porque outra razão para me visitar aqui, não acho. Mas não quer falar. Eu lhe agradeço. Depois concorda em contar o que sabe. O uruguaio preso, desde 2003, por assalto a banco, quer publicar um livro. O fato de eu ter escrito o livro é que originou a minha perseguição. Por quê? Nem os que me perseguem acreditam nessa de que eu sou assaltante de banco. São anotações sobre a vida de Jango e a rotina da família Goulart no exílio. Toda a minha vida fui doutrinada para outras coisas. Fui doutrinada para policiar pessoas, para proteger o Estado. Eu pensava que estava fazendo minha parte, que eu estava fazendo a coisa certa. Eu pensava, em certo modo, que o João Goulart era um conspirador. Eu acreditava que era um conspirador. E eu tinha que estar contra dele. Quando se vê diante de João Vicente, filho de Jango, não esconde a surpresa. Vicente? E pede desculpas pelo que diz ter feito. Imagino que o senhor deve ter raiva de mim, porque eu fiz parte de um conluio que terminou com a vida do seu pai. Mas eu não podia fazer muita coisa. Conta a operação que, segundo ele, foi desencadeada no Uruguai. Quando começou a operação escorpião, não se sabia nada do veneno, não se sabia de que João Goulart iria ser morto. E as ações que diz terem culminado com a morte de Jango. O Fleury achou que ele era mais. O que nós temos aqui? O que está faltando aqui para nós concluir que ele é um conspirador? Claro que ele é um conspirador. Então, ele foi para o Brasil com aquela opinião de que o João Goulart, com aquilo que ele falava, era um conspirador e temos que dar um jeito nele. Ele foi no Brasil e falou com um general e o general disse, faça o que tem que ser feito. Então, ele disse, para mim, o que nós temos que fazer é eliminar esse homem e pronto. Então, para o Fleury, Fleury foi o que condenou a morte de João Goulart. Foi ele que disse, o que é o que nós temos que fazer? Temos que eliminar de uma vez, pronto. Conseguimos colocar um comprimido em aqueles remédios que eram importados, que vinham da França. Sabíamos que o João Goulart, indefectivamente, ele teria que morir quando tomasse o comprimido. Então, todo mundo estava esperando a morte, mas a morte não acontecia. É uma desgraçada hora de que, lá na vida, ele tomou e, logicamente, ele ia dar uma hipertensão e ia morrer. É lamentável, eu fico, me desculpo, le peço perdão, não sei o que dizer.